Fala Família Tchê, tudo bem com vocês? Eu ia começar os vídeos aqui, aqui eu prometi dos troféus, né? Mas eu tô vendo que lá no grupo Família Tchê tem muita gente com muita dúvida sobre a semana mexida do torneio, como é que vai se portar, o meu passarinho passou de fêmea, tá certo na fêmea ou não, precisa de fêmea, como é que eu vou saber? E agora a gente dá um norte pra vocês, mas eu tô vendo que o nervosismo embaralha muito e tal, então esse vídeo eu vou falar um pouco, dicas de mexida, de manejo aí, né? Que eu vejo muita gente errada, porque o que que acontece? Muita gente acha que é no sábado ali, que ou passa de fêmea ou falta fêmea, que é ali um dia antes do torneio, que é a chave, mestre, que é ali que é o erro ou o acerto. Até concordo que, de repente, certos indivíduos, até pode ser, tá? Mas são raras exceções. Por que que eu falo isso? Eu falo isso porque a mexida começa já na semana. Pra vocês terem uma ideia, a mexida começa quando terminou o torneio. Como assim, meu? Agora que mexida começa quando terminou o torneio? Eu tô vendo esse vídeo aqui pra todo mundo me explicar. Calma! Sim, a mexida começa após o torneio. Terminou o torneio na estaca ali. Não fica conversando, passarinho, arriando ele no pau. Ah, vou beber lá, vou levar ele junto, vou deixar lá. Não, terminou o torneio em capa, ele já vai pro carro, pra mexidinha dele, pro descanso dele, como tem que ser. Então, muitas vezes o pessoal erra que meu passarinho passou de fêmea porque eu botei ele no sábado já, ou não vou botar. Ah, o meu passarinho faltou fêmea, eu tenho que... Até concordo, mas o vídeo, eu quero explicar o seguinte. Pássaros, se passaram ou não de fêmea, ou faltam fêmea, eu já fiz vídeos pra vocês falando as características, que são muito parecidas, né? Mas, o que que eu vou dizer pra vocês? Geralmente, pássaros que passam de fêmea, eles tem que ter uma fêmea do menos pra zero. Não do menos pro mais. Entendeu? Como assim gaúcho do menos pro mais? Fêmea média pra fria. Ele não pode ter uma fêmea muito quente, porque ele passa fácil de fêmea. Então, um pássaro que passa fácil de fêmea, como a fêmea é muito quente, ele vai passar, de repente, até no piado de longe, na semana em casa, tá? E começa eu a falar que a mexida não é só no sábado, é na semana em casa, veja bem, tá bom? Então, e pássaros que precisam do fogo da fêmea, eles geralmente são pássaros que eles têm que estar com ela mais próxima. Uma fêmea de média pra mais forte, porque ele precisa do fogo da fêmea. As características já falei em outros vídeos pra vocês. Então, na semana, eu vou estar aproximando mais essa fêmea, eu vou estar dando mais fêmea pra esse pássaro, tá? Pra ele ter mais carne, porque ele não é um pássaro que passa de fêmea. Agora, aqueles pássaros que passam de fêmea, geralmente a fêmea que fique mais distante dele possível, e venha pra ele na véspera do torneio, vocês vão estar acertando mais. Porque se essa fêmea estiver próxima dele, no piado, na semana já ele vai passar de fêmea. E como é que eu vou mexer gaúcho na semana do torneio com esse pássaro, se ele faltou ou não faltou de fêmea, ou se ele passou ou não passou de fêmea, como é que eu vou ver? É só vocês terem a percepção. Muita gente me pede ajuda. Ah, me manda alguma coisa, um vídeo, me pede ajuda. Mas tem coisas que é vocês que tem que ter a percepção de ver em casa. Geralmente um pássaro que passa de muita fêmea, ele tá riado, ele tá entupido, ele tá grossão, ele parece um doente. E vou dar outra dica também pra vocês, um exemplo, ninho. Tem pássaros que passam até com ninho, tá? Ele não precisa de fêmea pra passar, o ninho passa ele, a pare passa ele. Então isso é a percepção que o tratador, o cara que maneja, vai saber disso. E o pássaro que falta, aquele que falta fêmea, como é que eu vou saber? Geralmente esse pássaro, ele não tá tão fogoso. Geralmente esse pássaro, ele tá mais de avião, ele tá mais fininho. Quando ele canta, ele canta baixinho, ele não mostra gana. Geralmente esse pássaro que tá pedindo mais fêmea, ele não mostra isso, ele não mostra vigor, ele não mostra explosão. Isso é a percepção de vocês também que vão ter em casa, não existe aquele cara, o cara é bruxo. Não, o cara tem mais atenção, o cara tem mais percepção, o cara fica mais tempo observando. A observação dele é fundamental, como a observação de vocês é fundamental. Mas gaúcho, na semana, e aí como é que eu faço pra saber se esse pássaro tá passado ou não de fêmea? Geralmente na quarta-feira você abre esse pássaro pra cantar, bem longe dessa fêmea. O pássaro que não tá passado de fêmea, quando ele sai de perto da fêmea dele, da presença da fêmea dele, a tendência dele é aumentar canto, abrir canto. Entendeu? Ele pode até sair gogozinho, um pouquinho, mas ele tem que abrir o canto. E quando voltar pra próximo, se calar ou diminuir o canto, se ele não tá vendo ela, diminuir o canto, conversar. Esse pássaro, ele não tá passado de fêmea. Claro que a gente só vai saber realmente é no torneio, mas o básico, que é a cartilha que dizem em casa que trinca-ferro não é um passarinho mentiroso no prédio, o básico tá mostrando que ele não é um pássaro que tá passado de fêmea. Entendeu? Aí, se falta a mesma coisa, você vai abrir esse pássaro, ele vai cantar sem vontade, como eu falei pra vocês ali, ele vai cantar sem aquela explosão, ele vai pistar chamando fêmea, ele vai cantar um pouco, tá pistando, tá chamando fêmea, ele tá pedindo mais fêmea. Mas, Gaúcho, lá no teu vídeo eu vi que o que passa de fêmea também, ele fala isso daí. Realmente, tu vai abrir ele na quarta-feira pra dar uma cantada, esconder a fêmea dele. Ele não, de repente, ele nem vai cantar, de repente ele vai largar, de repente ele só vai ficar chamando, ele não vai aumentar a canta, ele vai ficar baixinho, você vai ver que ele tá entupido de fêmea, tem coisa errada nisso daí. Tá bom? Espero ter tirado dúvidas de vocês, enquanto tiver fêmea apoiando, não existe imbatível, vamos levantar o bumbum da cadeira e garimpar que os maiores campeões servem de parte, pessoas como você, vamos estar dentro da lei dos olhos competentes que nos rege. Até a próxima, Gaúcho e Gaúchas, passarinheiros e passarinheiras, dê a todas as queirem, fiquem com Deus.